Eu não sei se isto está a fazer por mim... BAH! Foda-se! Como é que é, Gandas Beasties? Eu assistei outra vez a sumar a Nixi. Estamos de volta, não é amor? Vai de frente. Estamos de volta para mais um consultório, my friend. Muito obrigado a toda a gente que fez as perguntas. Estavam realmente algumas muito boas. Algumas não. Estavam muitas muito boas. Ok. Já não bebes mais nada boas. Nós acabámos por escolher 36 perguntas. O que faz com que... Vinhamos... 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 Quatro vezes. Que é mais ou menos... Ora, eu para medir quatro vezes... Ora... Dá para aí dez meses de relações. Ah, foda-se! É verdade. Chato velho. Ora bem. Obrigado a todos. Vamos então... Vocês sabem como é que isto funciona? Eu no Facebook faço então um post a pedir perguntas. E vocês vão lá espalhar sensualidade. Vamos à primeira. Se calhar comeces tu. O que é que achas? Antes de mais estás boazinha? Estou. A minha voz ainda está um bocado... Não é? Faz mal. É a última vez que fazemos amor lá no barco. Já sabes que aquilo... Parece que é uma boa ideia e tal... Não, não. É engraçado. Agora é no barco. Quantos anos na varanda? Cala-te! Cala-te! Na varanda do barco, ostensiva! Ai, ai, ai... Ah, está foda-se! Então vá, força! Nuno Póvola! Tia Moraes, namoro há uma semana mas ela ainda não me deixa cheirar-lhe a pachacha. O que faço? Deixo-a. O que é que tens a dizer ao Nuno Póvola? Ahn... Achas que uma semana é cedo para deixar cheirar a pachacha? Claro que é! Isto é só passado um mês. Um mês e... Um mês? É que lhe pode cheirar a pachacha só. Então porquê que nós... Foi logo no primeiro dia lá no carro. Ah, estou mentindo. É mentira. Estou mentindo. Nuno Póvola é assim. Acho que devias deixar sim. Porque uma gaja que passado uma semana não mostra o bacalhau ao pachacha é porque tem alguma coisa a esconder. Manda a foder e arranja outra. Não. Por exemplo, a Zumanix foi logo no primeiro dia no carro. Não. Ela assim... Ai, tu és muito fofinho. Sabes o que é que podias fazer? Cheirar uma pachacha. Não. Foi sim. Ótima! Jonathan Herianianyaki. Que caralhos te afodam. Como agir se a dama acaba cometendo muitos erros, mesmo que não seja uma traição, ou comece a meter-se muito em assuntos como os meus amigos que você tem e as pessoas que você anda? Basicamente, se a tua namorada for uma nariguda, o que é que deves fazer, portanto, relativamente a ela? Ora bem, Jonathan. Não, primeiro sou eu. Ah, então vá. Então, tu deves conversar com a tua namorada, não é, em relação a isso e dizes, olha, isto não está bem. E então, pumba, vocês esclarecem as vossas coisas a partir desse momento. Ai, Zumanix, tu és tão benevolente, és tão fofinha. Mas é a maneira correta. Jonathan, o que normalmente eu faço quando a Zumanix se porta mal, enfio-lhe um dedo no rabo. Eu não deixo. Enfio-lhe um dedo no rabo e digo, ah, então e agora? E agora? Quem é que se está a portar bem? E ela, sou eu, sou eu, para, para. Acho que é isso que devias fazer, Jonathan. Não. Acho que devias explorar a zona anal, portanto, da tua menina. Tu vais ver que ela fica num ápice assim boa. Olha a Lorena! Ai, caralhinha, a voz está me irritando. Puta que pariu. Então cala-te. Tiago Mota. Tiago Mota. Como se conquista uma dama apenas com uma caneta fitométrica? Tia Moraes, é de tudo o que eu tenho. Gosto. Gosto de desafios, Tiago Mota. Responde, Zumanix. Para de rir, what the fuck? Foi daquelas canetas bem compridas. Sim. Ele mede a caneta e diz, olha, o meu mambo mede isto. Mas é a caneta. Então quando eles fizerem o ato, ele em vez de enfiar o mambo, enfia a caneta. Então e qual é o prazer dele? Temos pena. Ora bem, Tiago Mota, as maniques tirou mais ou menos as palavras da boca. Pronto, nossas bocas partilham muita coisa. E pronto, chegou. O que eu ia dizer é, se tu só tivesse uma caneta e uma fita métrica, medes a pila e usas a caneta para escrever na testa dela 18 centímetros. E ela vai, ah, porque é que estás a escrever na minha testa 18 centímetros? E tu, é o que tu podes ter todos os dias. E tu vais ver que a conquistas. Não. Obrigada, descala-te. Nenhuma, nenhuma. Cala-te. Próximo. David Guerreiro. Ganda maluco. Morais, eu aguento 3 minutos. O que fazer? Não me podes responder a isso porque tu nem 3 minutos duras, amor. O que é que estás a olhar assim para mim? Estás a brincar com a minha cara. Olha que eles acreditam. E é para acreditarem que é mesmo. David, normalmente 3 minutos para mim já inclui pequeno almoço e banhinho tomado após o coito. Portanto, o que deves fazer? Eu acho que devias sentir-te feliz. É verdade. A sério? Olha a outra pergunta. O Jorge. Jorge. Que puta de novo. Como é que chamas? Jorge. Só. Uma nada. Jorge. Morais, como posso dominar uma rapariga como tu dominas as humanidades? Ah, boa pergunta, Jorge. Tu não dominas, ok? Boa pergunta. Tu conquistas, caralho. Tu não dominas. Não dominas. Não dominas. Tu conquistas. Não dominas. Tu vai-te foder. Jorge, eu vou-te contar uma história. E lá vem ele. Existia um velho, no Velho Oeste, que sonhava em ter um cavalo branco porque o amava. Amava cavalos brancos. Certo dia, pegou numa cadeira de mogno, num chicote e disse, caralho, hoje vou para a puta da sabana, só sai de lá com filha da puta de um cavalo branco. O que é que ele fez? Chegou, viu um cavalo branco e disse, ah, foda-se, é a minha chance. O que é que ele faz? Pega na cadeira, dá-lhe uns cornos do cavalo, com o chicote dá-lhe umas esfragatadas ali no lombo e, pumba, domou o cavalo porque o ama. Foi exatamente isso que eu fiz às humanidades. Estás a dizer, estás-me a comparar com um cavalo. Não, com uma égua. Não, não. Porque tu tens para chasse, eu já vi. Já confirmo. Mas, no entanto, estás-me a confundir com um animal. Tu és a minha éguazinha. Oh, vai-te foder. É porque eu às vezes até monto. Mentira. Obrigado, obrigado, obrigado. Caralho, está foda a minha voz. Mario Guedes. Doutor Gripex da feira. Eu experimentei o anal giratório, foi minha namorada. Ela acabou por gostar, mas agora ela não quer outra coisa. Eu gostava de ter para chacha outra vez. Como faço? Nunca experimentem a porra do anal giratório, ok? Eu nunca irei fazer. Nunca na minha vida. Nunca. Mentira, ela já disse que no Natal... É, estou mentiroso. A prenda vai ser um analzinho giratório. Não, 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 não. Eu vou explicar. All I want for Christmas is... Giratório Anali. Ora bem, o rabo serve para sair cenas. Bom, Mario. Não é para entrar. Não é para entrar. Depois do Natal nós falamos. Olha... Boa sorte, rapaz. Boa sorte. Ou o que tu podes fazer é ter outra namorada para comeres para chacha e comes o rabo dessa. Certo? Sim, concordo. Pronto. Aí está. Olha a outra pergunta. Gonçalo Fernandes. Moraes, o que devo fazer para ter confiança de uma mulher? Exemplifica com factos reais. Ai, que bela pergunta, Gonçalo Fernandes. Muito obrigado, caro amigo. Então, queres responder primeiro, Zumanix? Sim. Para ter confiança numa mulher. Sim. Ah... Então basta só acreditar nela. Ai, sim. Eu acredito em ti, amor. Mas eu não sou uma mulher. És a minha mulher. Estou a brincar. Amor, eu confio em ti. Hum? Ah... Pelo facto de... Gostares de mim e ver... Ah, que puta de resposta à revista Maria. Puta que... Cala-te um bocado. Deixa que eu respondo, Gonçalo. Que estas gajas não sabem nada de nada. Ora bem, o que é que podes fazer para ter a confiança de uma mulher? Muita gente não sabe, Gonçalo, mas eu vou-te explicar. Existe um ponto no corpo feminino que está ligado ao lóbulo do cérebro que realmente transmite sensação de confiança. E o que eu fiz, logo no primeiro dia que conheci a Zumanix, foi tocar nesse ponto estratégico do seu corpo, de modo a que ela ficasse então com aquele sentimento que confia em mim e até hoje, pronto, eu vou sempre tocando para que ela... Estás a olhar assim para mim porquê? Eu estou a esperar... Para que ela não se coise e tal... Não! Se me deres licença... Com licença... A sério, é o mamilo direito. Anda cá! Anda cá! Quais ver? Olha... Vou apertar... Confias em mim? Não! Confias ou não? Não! Confias ou não? Sim! Estás a ver? Olha, ela inicialmente não confiava. Apertei mais um bocadinho que confia. Pá, de nada, Gonçalo. Miguel, eu é que agradeço a tua pergunta e passando... Nem te atrevas a acrescentar nada, Zumanix. Ah! Escala-te! Miguel Cavaca Dias. Queridos tios, Moraes e Zumanix, tento ser um que come todas, mas não como nenhuma. O que devo fazer? Querido Miguel, come tu 98% dos gajos que andam por aí no Facebook. Então, o que é que tens a dizer, Zumanix? Então, se não comes nenhuma, não tentes comer. Elas depois irão ter contigo. Me preocupes com isso. É mentira, Miguel. É mentira. As coisas acontecem naturalmente. Não, não acontecem. Acontecem sim. Eu tive que pagar 20€ para ter um encontro com a Zumanix. É mentira, porque o meu pai ainda está à espera disso e ainda não recebeu um dot. Não, eu tive que comprar o Minecraft para poder meter conversa contigo. 20€. Portanto, olha Miguel, se não consegues comer nenhuma, talvez comece a levar no rabo. Olha, sempre tens algum afeto. Tadinho. E alguma interação. Estou a brincar, Miguel. Não te preocupes. Isso vai com o tempo. Eu também tive um ano e meio sozinho, sem comer ninguém e depois comias o Manix. Não comeu nada. Com mim sim, cala-te. Não. Vamos à última pergunta? Vamos. Então vá. Miguel Alves. Tio Moraes, a primeira vez deve ser no escuro ou na clareza? Espero que respondas. Amo-te muito. Eu também te amo, Miguel Alves. Vai-te perder. Hum, fofinho. Então, Zumanix, a primeira vez deve ser no escuro ou na clareza? Ficas logo toda corada. What the fuck? Fica. Ora bem, isso depende. Se a pessoa oposta for muito feia, faz no escuro, porque assim não vais ter que haver. Uau! Que superficial que tu és. Ai, se a mulher for feia, faz no escuro. Ou o homem. Pode ser. Pronto. Se ambos quiserem ver-se um ao outro assim apaixonados e terem, quando estão a fazer o amor, vocês querem olhar nos olhos um do outro e depois dão uns beijinhos e tal, faz isso na clareza. Portanto, depende da situação. E tu como é que preferes? Hã? Como é que tu preferes? Eu prefiro na clareza, amor. Então é porque eu sou bonito. Amor, eu amo-te. E és bonito. Eu gosto de olhar para ti, gosto de estar de feijinhos. Gostas de ver a minha piloca? Não foi isso que eu disse. Mas gostas ou não? Sim, amor. Chupa, Miguel. Ora bem, a minha opinião, é pá, é assim, eu gosto de olhar para a pessoa, seja Asumani que seja uma das outras seis. What? Não, agora estou a brincar. A média luz acho que é o mais romântico. Não achas? Também muita clareza, caralho. Foda-se. Holofotes virados para os colhões também não é assim uma coisa agradável. Não é? Média luz, Miguel. Obrigado pela tua pergunta. E fico, é pá, esta consulta foi grande. Obrigado, Zumanix. Vemo-nos então para a semana. Obrigado, doutor. Obrigado, enfermeira, estagiária, my friend. Ah! Taca-me a beijoca. Até lá, Guifu! Ai, essa mamuca boa. Ah, para!